Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue no Insta, vou deixar aqui, é arroba Juju Abrantes com 3S no final. Me segue lá que eu posto meu dia a dia, eu converso muito mais com vocês. E aí eu pedi para os seguidores lá, meus seguidores, deixarem algumas perguntinhas sobre a cirurgia bariátrica. Então eu recebi várias perguntas e eu vou responder algumas aqui com vocês e outras eu vou responder lá no Insta. Então corre lá para me seguir para você saber todas as minhas respostas. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para a gente conseguir bater a meta de 10 mil inscritos, tá bom? Se inscrever, deixar um like, deixar um comentário, dizer o que está achando dos vídeos. Vou ficar muito feliz com o feedback de vocês. Então vamos lá para as perguntas. Percebi, tipo assim, eu anotei as perguntas. Teve várias pessoas que fizeram as mesmas perguntas, então eu vou falar o nome aqui das pessoas e a perguntinha em seguida, tá? Então a Nubia Anderlein Severo, a Cláudia SLS e a Josi Morris perguntaram Por que optou operar na Turquia? Então, gente, eu fui para a Turquia porque quando eu estava no Brasil, eu fiquei quatro meses agora no começo do ano no Brasil. Eu pensei em fazer lá, só que por conta da pandemia, estava muito alto assim os casos e tal, eu decidi não fazer. Faz tempo que eu estou querendo fazer essa cirurgia. Aí quando eu voltei aqui para Londres, uma amiga minha disse que ia fazer aqui, que custava, acho que era 10 mil libras e eles financiavam e tal. Fiquei um pouquinho animada pela possibilidade, mas aí essa minha amiga foi fazer a cirurgia na Turquia. E quando eu soube, quando ela voltou assim, ela estava super bem, foi ótimo para ela a cirurgia. Então eu resolvi ir fazer lá, até porque é bem mais barato do que aqui em Londres. Segunda pergunta. Quem fez essa pergunta foi Portugal com Pequeninos, Aninha MRS, Divani Underline SL, Ellen DVO e Josi Morris. Por que tomei a decisão de fazer? Eu fiz um vídeo, está lá no meu Instagram, no meu IGTV, contando exatamente por que eu tomei a decisão de fazer. Então eu abri meu coração para vocês, contei por que eu sempre tive vontade de fazer essa cirurgia. Então se você quiser conferir, vai lá. Mas basicamente eu tomei a decisão de fazer a cirurgia porque eu já não estava feliz com o meu corpo, com o que eu via no espelho. Já tinha tentado fazer várias dietas, não consegui emagrecer. Então apareceu a oportunidade e eu agarrei, minha filha. A Raquel Vasconcelos e a Josi Morris perguntaram sobre o número 2. Inclusive eu até falei para vocês no vídeo anterior que eu postei sobre como foram as minhas primeiras duas semanas pós-cirurgia. O número 2 eu consegui fazer a primeira vez depois de 7 dias de operada. E agora, ó, tá super ok, tudo normal, tudo certo. A Vidinha Underline Roberta e a Docinho Martins.23 perguntaram Quantos quilos você já eliminou? Então, gente, eu tô com 18 dias de operada. Eu já eliminei 7,5 kg. Eu tô super feliz com o resultado. Teve amigas minhas que já eliminaram 10 kg em 15 dias. Mas assim, eu tô bem feliz com os meus 7,5 kg. E vamos aí correr atrás que a meta vai chegar. A Jaqueline Bahia, Lelezinha DF, Motiele Underline Patrícia, perguntou Você precisou fazer exames em Londres? A Lelezinha também apertou exames psicológicos, né? Então, eu não fiz nenhum exame aqui em Londres. Eu não fiz nada aqui em Londres. Eu fiz tudo lá quando eu cheguei na Turquia. Então, todos os exames pré-operatório eu fiz lá quando eu cheguei. Psicólogo, não. Não precisei passar por psicólogo. E eu sei que é bem sério, assim, que você precisa estar com a mente bem boa pra fazer essa cirurgia. Caso você precise, vá, procure um psicólogo. Mas, graças a Deus, até agora eu não precisei. Tô super bem. Então, todos os exames eu fiz lá na Turquia. A Lindáuria Underline Almeida perguntou Quanto tempo de repouso? Então, gente, eu fiquei 5 dias no hospital. Depois cheguei em casa, eu fiquei mais 4 dias. E aí, eu já voltei a trabalhar. Com uma semana, eu já tava trabalhando. Já tava me sentindo super bem. Então, tô super bem até agora. Graças a Deus, não aconteceu nada. Deu tudo certo. Então, eu fiquei... Vamos dizer que eu fiquei 10 dias de repouso, assim, só. Ah, não sei cozinhar ainda. Perguntou. Quanto tempo se preparou para fazer? Pra falar a verdade, eu me preparei, assim, tomei a decisão. E me preparei um mês, gente, só. Foi, tipo, super rápido. Pode parecer loucura, né? Mas eu pesquisei bastante. Eu conversei bastante com pessoas que foram fazer essa cirurgia lá na Turquia. Peguei bastante referências. Então, assim, eu não fui na doida, não. Foi rápido, mas também não foi na doida. Eu pesquisei muito antes de fazer. A Regiane8853 perguntou. Você teve medo dos riscos da cirurgia? Então, eu tive medo, mas eu não deixei o medo me abalar, sabe? Eu tentei ficar pensando positivamente que nada ia dar errado, que tudo ia dar certo, que eu ia lá fazer a cirurgia, ia sair da cirurgia, tudo ok, não ia sentir dor. E, realmente, gente, o que a gente joga para o universo, por isso que a gente sempre tem que ter pensamentos positivos, realmente foi tudo, tudo, assim, saiu perfeitamente. Não aconteceu nada que não estivesse fora das minhas linhas, assim, sabe? Graças a Deus, Deus cuidou de tudo e deu tudo certo. Está dando tudo certo até agora. Então, é, a Quintanda do Brasil perguntou. Quanto tempo fez a cirurgia? Então, tem 18 dias que eu fiz a cirurgia, já estou na segunda etapa da dieta, já estou na fase pastosa. Estou super feliz e acho que, assim, foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Gente, muita gente perguntou sobre a gravidez, porque ano passado eu estava fazendo exames, né, para engravidar e tudo, então, muita gente perguntou sobre a gravidez. E, se você quiser saber a minha resposta, corre lá para o Insta, que eu vou responder o resto das perguntas lá, tá? Não perde esse vídeo, o resto das perguntas. Tem muitas perguntas interessantes, então, ó, corre lá no meu Insta. Espero muito que vocês tenham gostado, deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!